Oi pessoal, eu sou a Jane de Oliveira, sou herpetóloga e pesquisadora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhar como pesquisadora sempre permitiu que eu visitasse muitos remanescentes de florestas da Mata Atlântica para coletar dados que se tornariam futuros artigos científicos. Mas durante a minha experiência de trabalho, eu percebi um problema que se repete diariamente e em diferentes partes do mundo, o medo extremo que as pessoas sentem das serpentes. Embora o Brasil possua uma elevada diversidade de serpentes, cerca de 400 espécies, apenas 15% delas realmente causam alguma complicação médica em caso de acidente ofídico. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas considera qualquer serpente como perigosa. Por causa disso, eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Então eu comecei a fazer algumas atividades com os moradores e com os trabalhadores das zonas rurais para compartilhar com eles alguns dos meus conhecimentos relacionados às serpentes. Durante esses encontros, eu falava sobre algumas características que podem ajudar no reconhecimento das espécies peçonhentas. Eu também demonstrava como é possível remover uma serpente usando equipamentos improvisados caso seja necessário. Como no caso em que serpentes são encontradas próximas às residências ou em meio ao cultivo. Eu também comecei a trabalhar em escolas localizadas próximo a essas áreas, dando palestras, sempre apresentando uma serpente de verdade para que eles pudessem conhecer melhor estes répteis. A ideia de fazer atividades de sensibilização para a conservação de serpentes cresceu e eu resolvi reunir uma equipe de outros pesquisadores e estudantes de biologia e criamos o projeto Convivendo com Serpentes, cujo objetivo principal é promover uma convivência harmoniosa com esses répteis. Atualmente, o Convivendo com Serpentes é um projeto de extensão universitária que, além de continuar realizando atividades com o público, também se dedica à preparação de cartilhas, folders e outras alternativas para ilustrar as diferenças entre as espécies peçonhentas e as não peçonhentas e também para falar sobre a importância de todas as serpentes. Em 2020, as nossas atividades com a população tiveram que ser adaptadas devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, nós estamos trabalhando em áreas abertas e com um número reduzido de visitantes para manter as recomendações de distanciamento social, mas nós continuamos fazendo o que nós mais gostamos, compartilhar informações sobre serpentes e transformar pessoas em multiplicadores deste conhecimento. Nas nossas redes sociais, nós criamos um espaço onde você pode conhecer e acompanhar o nosso trabalho. Você também pode aprender um pouco com a gente, já que estamos sempre postando conteúdo que contribui para o conhecimento sobre as serpentes. Se você gostou do nosso projeto, passa nas nossas redes sociais. Nós vamos ficar muito felizes em ver você por lá! Apoio Música 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 Legenda Adriana Zanotto